A proposta do senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, tipifica como crime a conduta de divulgar ou propalar, por qualquer meio ou forma, informações falsas sobre vacinas. De acordo com a justificativa, o Plano Nacional de Imunização Brasileiro e de outros países vem sofrendo a rejeição das pessoas de se vacinarem e o movimento antivacinas vem crescendo. Segundo Cajuru, isso traz preocupações e impõe grandes riscos à saúde pública. Por isso, o senador acredita que o poder público deve atuar de forma enérgica para coibir a disseminação de falsas informações sobre as vacinas. Espero, sinceramente, que com a aprovação do projeto, o Brasil retome o patamar de anos anteriores em que as campanhas de vacinação eram plenas de sucesso. Antes mesmo da pandemia, já havia alguma retração por parte de quem deve se vacinar ou levar os filhos para a vacinação. Um grande equívoco. Vacinas salvam vidas. Isso é que precisa ser divulgado incessantemente. O projeto prevê pena de prisão de seis meses a dois anos, além do pagamento de multa. A proposta está em análise no Senado. Sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Manuela Moura.